Última semana de aniversário da Girale é imperdível, até 60% de desconto em toda a mercadoria da loja Girale. Está completando aniversário e quem está ganhando o presente é você. Várias ofertas com até 60% de desconto, então fica a dica, vem para cá, vem para a Girale. E você que gosta de acampar, você gosta de pescar, dá uma olhada só nesse boca, você que é pescador, tem vários modelos, é isso mesmo, com até 50% de desconto aqui na Girale. E tem muito mais, esse cartão sobrevivência aqui na Girale também, 50% de desconto, imperdível, última semana do aniversário da Girale, quem vai ganhar o presente é você. Olha só, esse cartão de sobrevivência é importantíssimo, você que gosta de acampar tem aqui na Girale também. Dá uma olhada nisso aqui, está vendo essa pulseira? Importantíssima, várias utilidades, ela vai servir como torniquete, ela serve também como corda, serve para você, tem um apito, se você se perder, você está acampado, você pode pegar e apitar. Essa pulseira aqui da Girale com certeza é muito útil para você que gosta de acampar, também está com 50% de desconto. Olha só esse lampião, lampião, é isso mesmo, lampiãozinha a gás que você gosta aqui, está aqui na Girale, 50% de desconto. Você que gosta de acampar, você que gosta de pescar, é só aqui na Girale, 50% de desconto. Tem protetor bucal também, para você que gosta de praticar esporte, enfim, você gosta de usar o seu protetor bucal, 50% de desconto. Tudo isso aqui na Girale, na última semana de aniversário. E não se esqueça, está chegando aí o sorteio, você que comprou na Girale, com certeza muitos brindes vêm por aí. É isso mesmo, Romulo, aniversário da Girale, 8 anos em Monte Alto, muitas ofertas para você. Como você mostrou agora a pouco, vou mostrar também, agora tudo isso com 30% de desconto. Vou tirar o chapéuzinho aqui, vou colocar na mesa e olha só, esse cilindro para fazer massa. Olha que maravilha, para você com 30% de desconto. Girale faz aniversário e quem ganha é você consumidor sempre, está certo? Ah, eu não quero agora esse cilindro, mas eu quero uma chapinha em casa. Olha, todos os tipos de chapa, com todos os diversos tamanhos aqui. Você tem uma pequena aqui para fazer um lanchinho, um pouquinho maior. Essa maior, tem maior também, tudo com 30% de desconto. É só você vir aqui na Girale, eu quero comprar a chapa aí com 30% de desconto. O pessoal vai te atender e vai te vender uma chapa caprichada aí, para aquele lanchinho de final de semana, com a família. Com certeza, é aqui na Girale, é isso, Romulo? E continuando por aqui na Girale, olha só, você gosta de pescar, gosta de levar isca viva para a sua pescaria. Tem aqui, olha que caixa maravilhosa, só aqui na Girale. Você pode colocar sua isca viva aqui e levar para a sua pescaria. Você gosta de pescar pescador, tem muito pescador na cidade. Pessoal que vai no clube de campo, pessoal que vai em Rio Grande aí. Apesar que está seco, na hora que chegar a temporada de pesca, está aqui. Que maravilha, 50% de desconto também aqui na Girale. E tem o frescobol, olha ali, para você que gosta, agora está chegando o verão, você que gosta de praticar exercício, o frescobol, ali as raquete, as bolinhas também, 50% de desconto. Você gosta de mergulhar, gosta de nadar, pé de pato, está aqui, 50% de desconto também, só aqui na Girale você vai encontrar todos esses produtos com 50% de desconto. E essa lanterna maravilhosa que você pode levar, é isso mesmo, pode levar dentro do seu carro e você carrega ela dentro do seu carro. Útil demais, se você tiver parado na estrada, não tiver uma lanterna, ela vai iluminar muito boa essa lanterna para você levar dentro do seu carro. Útil demais, hein? Essa lanterna você encontra aqui na Girale com 50% de desconto. E agora vamos falar dessa caneca, é isso mesmo, você gosta de pescar. Aqui você pode pegar essa caneca pescador, colocar água para ferver. Essa caneca é útil demais, pode colocar seu cantil aqui dentro, serve como suporte e também serve para você esquentar. Você fez a sua fogueirinha aí na beira do rio, está aqui, só aqui na Girale. Todos esses produtos para pesca e camping você encontra na Girale com 50% de desconto. Então, vem para cá, é a última semana, mês de aniversário da Girale. Fica a dica, vem para cá, hein? Olha, sorteio de dois vale-presentes no valor de R$ 150,00. Estamos aqui na Girale, a urna está aqui, é só você comprar dia 30, tem sorteio, então, desses dois vales-presentes que é aniversário da Girale. E lembrando também que você concorre a vários carros e várias motos pela campanha da Associação Comercial e Industrial de Monte Alto. Oito anos da Girale, quem ganha o presente é você! Oito anos da Girale, quem ganha o presente é você!